Fala que é o Mario que é o Superbola Mais uma vez com vocês, rodando o Smash Bros Ultimate No emulador do Yuzu 326, tá galera? Vou dar uma conferida aqui Eu vi que não tem muita questão de ganhos nessa versão Eu também não consegui mexer muito na questão de otimizar mais o game Mas eu vou tentar fazer um pouco da emulação pra vocês aqui Desse game, eu não sei qual fase, é uma fase mais indicada Que é uma fase mais leve, né? Eu não apliquei meus DLCs também Estou com os personagens principais aí Que tem muito cara, né velho? Que tem muito negro aí Vamos ver Eu vou deixar pra vocês aí, galera, na descrição Esse... O link, tá? O jogo Pra vocês... Quer dizer, perdão O link do emulador, tá galera? Pra vocês que estão Baixando e testando suas residências aí Nessa quarentena Dá umas perda de FPS, né? Eu achei Bem relevante, né? Tchau 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 Eu vou aproveitar que as meninas estão jogando Vou aproveitar que as meninas estão jogando Eu sou Mario aqui, o sofá está dando um estudo dos gráficos Isso, áudio também Eu achei que a FPS caiu um bocadinho Vamos ver agora aqui se dá uma melhorada Não sei se a fase... Deu uma fase também que é bem bugada, né? Pegou o boné Pegou fogo no Donkey Kong aqui Aqui é outro combo A queda de frame aqui está sendo considerável Assim, eu estou achando Deca verde está levando bastante pancada já Para cima eu pulava... Ah, estava pulindo Deu um trap nele ali Tem a defesa, né mano? Acho que é Acatado aqui, ó Uhra Tomei tipo... Volta, mano Volta, volte, volte, volte Não morri Ele está com noventa e oito cento Não morri Não morri Não morri Bandido... Olha ele na cabeça Caralho, acho que quando o jogo estiver Está bem interessante Tem esse item aqui Caralho, velho Agraçou para fora, mano Não botei Toma dele também Agora não foi o suficiente Acho que aqui dá Agora foi Oh, não Estou voltando, bicho Olha o Pokémon Peguei o Pokémon Mandei de novo para o espaço Ah, está com um cento por cento, mano Agora ele está para o saco Olha esse poder aqui, ó Olha Até travou o bagulho, ó Ah, morreu Ah, está um timer aqui Está acabando o timer, mano Então é isso aí, galera Estou achando que está bem dando os engasgos ainda Travando bastante ainda, eu acho Mas... Está aí a versão Está rodando ele É rebutável Dá para jogar um pouco, né? É isso aí, deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado E até a próxima Valeu